Olá, isso é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim vocês receberão todos os vídeos sobre a novela ficarão por dentro de tudo e por favor, não esqueça do like, dos comentários que são muito importantes. Vamos ao vídeo? Joana vai até a casa do Jader e pede para trabalhar para ele, e o Jader diz, trabalhar para mim, menina? Você está doida, menina? Você é minha filha, está entendendo? Mesmo que eu tenha sabido disso outro dia, mas pô, cara Não, 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 que ideia mais maluca é essa? E a Joana diz, você não disse que eu ganharia uma boa grana se eu fosse garota de programa? Então, estou precisando de grana, está entendendo? Esquece essa história que você é meu pai, vai A gente passou a vida inteira sem saber disso, vamos continuar como se a gente não soubesse de nada ainda E o Jader diz, é, mas como que esquece uma parada dessa, hein? E a Joana diz, esquecendo, pronto E o Jader diz, olha só, eu não sabia, não tinha ideia quem você era, quando eu parei você lá no calçadão para falar com você, está entendendo? E a Joana diz, e daí, hein? E o Jader diz, e daí que apaga, apaga Tudo aquilo que eu falei, apaga E a Joana diz, foi a minha mãe, né? Que pediu para você depois dar aquela grana na minha conta E o Jader diz, não, 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 ela não pediu nada não, está entendendo? E a Joana diz, ela que te deu o número da minha conta E o Jader diz, não, eu não vejo a tua mãe há mó tempão, garota, está entendendo? E a Joana diz, e daí? E o Jader diz, ela sumiu da minha vida, entendeu? Ela sumiu, ela nunca me contou que estava grávida de você Bom, só se ela fosse muito doida para ela aparecer aqui agora e me pedindo grana, né? E a Joana diz, eu achei que ela tinha pedido E o Jader diz, não pediu não, 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 pediu não, você achou errado, está entendendo? Ela não pediu nada para mim, não É, depois daquela história lá, eu ouvi você comentando com a tua amiga Ela também comentou que você estava no nosso foco Aí eu resolvi botar grana na tua conta Joana diz, problema meu E o Jader diz, então você não gostou que eu depositei a grana na tua conta? E a Joana diz, não tenha a mínima dúvida disso E o Jader diz, eu fiz aquilo para te ajudar, menina Não queria arrumar essa confusão toda, não, está entendendo? E a Joana diz, de qualquer modo Esse dinheiro vem através da minha mãe Eu não quero mais nada que venha da minha mãe E o Jader diz, olha aqui, eu vou falar o que eu acho A Joana diz, eu não quero ouvir, não, tá? E o Jader diz, mas vai ouvir, está entendendo? Você está cheio de problema na vida Cheia dos problemas na tua casa, está entendendo? O mundo está rodando para você Você está com raiva do mundo Agora você vai me usar para chutar o pau da barraca Me poupe, hein? E a Joana diz, se fosse, hein? E o Jader diz, olha aqui, na moral Na moral, está entendendo? Só conversando aqui um minuto com você Eu já vejo que você não tem nem ideia Do que seja ser garota de programa, está entendendo? Você não tem condição E a Joana diz, você me ensina E o Jader diz, não, não vou fazer isso E a Joana diz, por que? O Jader diz, nem pensar E a Joana diz, você não ensina para as outras? Jader, diz, cala a boca Que isso não é da tua conta, entendeu? E a Joana diz, eu por acaso sou diferente? Vem, olha para a minha cara e me diz Eu sou diferente em quê? Hein? No que que eu sou diferente? O Jader diz, não, não, não Não sou santo, não Não sou santo, mas botar filha na vida, não E a Joana diz, você não é o meu pai Meu pai é o Heitor, tá? Ele é o meu pai, que eu amo E o Jader diz, eu te perguntei alguma coisa? E a Joana diz, você só dormiu com a minha mãe, entendeu? Que nem bicho, que nem cachorro, tá? É isso E o Jader diz, você está querendo enganar quem, hein? E a Joana diz, como assim? E o Jader diz, você veio de uma família bacana Foi bem criada, agora me veio com esse papinho Olha aqui, olha Eu não sou cachorro não, está entendendo? Olha aqui, menina Esfria a tua cabeça, está entendendo? Esfria a tua cabeça Nossa, você não me deve absolutamente nada Só que agora, essa vida não é pra tu, não Acredita e me confia em mim Eu sei muito bem quem pode e quem não pode E você não pode Você não pode Volta pra tua casa, está entendendo? E a Joana diz, eu não tenho mais casa E o Jader diz, para de historinha, menina E volta pra casa da tua mãe, vai E a Joana diz, então tá Se você não quer me ajudar, dane-se Enquanto isso, no orfanato Lucas e Ana Luísa estão olhando As crianças brincando O Marquinhos se aproxima do Lucas E convida ele pra jogar bola O Lucas vai brincar com o Marquinhos emocionado E Ana Luísa fica olhando eles brincando emocionada Isso Lucas e Ana Luísa vão conversar com a mulher ali Que cuida do orfanato E eles dizem que querem adotar o Marquinhos, sim E eles estão muito, muito felizes Na casa do Antenor Antenor e Lúcia estão conversando E o Antenor diz que como ele agora Que se separou da Ana Luísa Ele precisa esperar um ano Para se casar novamente Ele quer muito se casar com a Lúcia E propõe a ela um contrato de união estável Até eles poderem se casar de verdade E a Lúcia aceita E o Antenor diz que fará um jantar Em comemoração Eles chamarão os amigos íntimos E a família da Lúcia Para a Lúcia ir morar o quanto antes ali com ele E os dois se beijam Enquanto isso, ali na piscina do hotel Bebel está ali com o Urbano E ela está fazendo maiores ciúmes Para o Olavo que não tira o olho dela E a Alice fica ali falando Da lua de mel deles E o Olavo fica o tempo todo Olhando para a Bebel E a Bebel fica ali com o Urbano Pertinho dele Só para fazer ciúmes para o Olavo Enquanto isso, ali na sala do Daniel Daniel, Zé Luiz e Thaís estão ali conversando E a Thaís toda falsa Diz, ai meu amor Você pode levar o Zézinho depois lá no albergue Que eu quero fazer umas comprinhas E o Daniel diz, que bom ver você assim, tão animada E isso, a Thaís está saindo ali Entra no elevador E o Olavo está dentro do elevador Ele puxa ela, ela vai para sair E o Olavo diz, você não vai para lugar nenhum E a Thaís, o que você está querendo, hein? E o Olavo diz, eu já te falei Que assim que eu decidi, eu te procuro E você não tem que ficar discutindo comigo, não Você tem que apenas me obedecer Ou então, você pode explicar, né? Para o Daniel como que você fez Para tomar o lugar da tua irmã, né? E a Thaís diz, eu já disse Que eu faço tudo o que você quiser, tá entendendo? O que você quer, hein? E o Olavo diz, na hora certa Você vai saber por enquanto O Daniel tem que confiar em você Sem suspeitas, sem dúvidas Você tem que começar a agir Igual a tua irmã Esquecer essa historinha aí Desse acidente, tá entendendo? Tem que começar a lembrar logo das coisas Esse é o primeiro ponto de partida O Daniel tem que achar Que você está boa da cabeça Senão ele não vai fazer O que eu vou mandar você pedir para ele E a Thaís diz, eu já sei, tá? Mas e daí, hein? O que isso tem a ver? E o Olavo diz, eu já disse Que na hora você saberá de tudo, tá? Enquanto isso Na clínica A Paula e a Mercedes estão combinando Como será a fuga da Paula À noite E a Paula diz que não vê A hora de sair dali Para se encontrar Com o Daniel Enquanto isso Joana está andando ali Pelas ruas arrasadas Ela vê uma moça Em um barzinho ali Tomando café Ela se aproxima daquela moça Joana se aproxima da moça Puxa assunto E pergunta se ela é garota De programa Ela diz que sim E a Joana diz que também Gostaria de trabalhar com ela E pede para ela Apresentar ela Para alguém Nisso ela diz Que ela já conhece o Jadri Mas que eles brigaram E a moça Que se apresenta Como Vanessa Diz, bom Se você Não se dá com o Jadri Eu acho que eu sei A pessoa certa Para te apresentar Para você começar A trabalhar para ele Mas, ó Não é como o filme, não Essa vida é dureza, hein? E a Joana diz Tudo bem Mas eu quero trabalhar nisso Nisso, a Vanessa leva a Joana Até uma boate E apresenta ela Para o Cadelão Cadelão vai conversar Com a Joana E ela diz que Quer trabalhar para ele Ele pede para ela Aparecer lá 11 horas da noite Que ele já sabe Muito bem Para que cliente dele Que ele vai mandar A Joana Para o sócio dele Nisso, a Joana Diz que vai sim O Cadelão sai A Vanessa vai até a Joana E diz, ó Posso te falar uma coisa Não vem não, hein? Essa vida não é para você Não venha E a Joana desvaleu pelo toque Mas eu vou vir sim Enquanto isso Na casa do Jader Ele chama a Nelly E conta que a Joana Procurou ele Para ser garota de programa A Nelly Fica arrasada E o Jader diz Que acha que ela está Fazendo isso só Para atingir a Nelly E a Nelly diz Que ela está sentindo Muita raiva dela E o Jader aconselha a Nelly A chamar o Heitor E a contar tudo para o Heitor Porque a Joana Gosta muito do Heitor E a Nelly diz Que vai tentar primeiro Ela mesma conversar Com a Joana Enquanto isso Taís vai conversar Com o Ivan Ivan diz Que estava muito preocupado Com ela Pergunta como que ela Está se saindo E a Taís diz Que está sendo muito dureza Pior do que ela imaginou Mas a pior parte É que o Olavo Descobriu tudo E ela conta Que o Olavo Está chantageando ela E o Ivan diz Agora vai ser dureza Vai ser muita dureza E a Taís diz Ele quer destruir o Daniel Só que destruindo o Daniel Me destrói também E eu não larguei a minha irmã No meio do mar Para ficar sustentando o Daniel Com aquele alberguezinho não Entendeu? Ele quer ferrar com o Daniel Vai acabar me ferrando Junto com ele Taís diz que está sendo Muito difícil Administrar Para ela tentar saber O que a Paulinha Fazia sempre Administrar a chantagem Do Olavo E ainda O fato de o corpo Da Paula Não ter aparecido Na clínica Paula e Mercedes Estão combinando A fuga Da Paula E a Paula diz Eu vou botar a roupa Que você me deu Que está ótima É bem aquilo Que eu queria Para não chamar atenção Vou até os fundos Onde vai estar Estacionado o carro Do Edson Que vai te dar carona Você enrola ele Eu entro na mala Do carro E na hora de saltar Na rua Você enrola ele de novo Eu saio Durmo na sua casa E amanhã eu dou um jeito De achar o Daniel E a Mercedes Ótimo Você pensou em tudo Paula Olha Agora está na hora Do remedinho E a Paula Finge que toma Mercedes Sai do quarto Da Paula Vai lá Do lado de fora Da clínica Esperar O Edson Para dar carona Para ela Eles estão lá Conversando A Mercedes Fica enrolando Do amigo dela Ali Esperando a Paula Chegar Para entrar logo No carro Isso No quarto A Paula está vestindo As roupas Que a Mercedes Levou para ela E nisso O Dr. Guedes Entra no quarto Da Paula A Paula Finge estar dormindo Ele fica olhando Ele fica olhando Para a Paula Senta lá Na poltona E fica lá O tempo todo E a Paula Não consegue Ir até o carro Isso O amigo Da Mercedes E a Mercedes Vão embora E a Paula Não consegue fugir Enquanto isso Na casa da Lúcia Lúcia Avisa Para o Clemente Para a Hermine E para o Matheus Que o Antenor Convidou ela Para morar com ele E que eles irão Fazer um contrato De união estável Até eles poderem Se casar Isso Ela avisa Que eles farão Um jantar Para comemorar E a Lúcia Diz Que é para o Matheus Ir morar junto Com ela E com o Antenor E o Matheus Diz que Não Porque a casa dele É ali Com a Hermínia E o Clemente Enquanto isso Na casa Do Daniel Daniel se aproxima Da Thais Ela inventa Uma desculpa Diz que ele está Traumatizada E se afasta dele Enquanto isso Na clínica Assim Que o Guedes Sai do quarto Da Paula Ela fica arrasada Porque ela não Conseguiu fugir Na casa da Bebel O Lávio está furiosa Com ela Porque ela ficou Se esfregando lá Com o Urbano Na frente dele Na frente de todo mundo E ela diz que não Que ela é profissional Que ela estava fazendo isso Na frente da Alice Para Alice achar Que ela não está mais Com o Olavo O Olavo fica furioso E a Bebel fica rindo Da cara do Olavo Dizendo que o Olavo Está com ciúmes dela O Olavo diz que não Fica furioso Vai para sair E a Bebel beija ele Na casa Do Rodrigo Joana está lá Super feliz E o Rodrigo Diz que ela Falou que ela Tinha um compromisso A noite E a Joana Diz que acha Que mudou de ideia Que não vai mais Esse compromisso A noite Nisso a Nelly liga E ela pede Para dizer Que ela não está Enquanto isso Na casa do Fred E da Camila A Fernanda Continua lá E a Camila Começa a se incomodar Com o jeito Da Fernanda Tratar o Fred Na casa Na casa da Ana Luísa E do Lucas A Ana Luísa Chega super animada Da entrevista Lá do orfanato E diz que tem certeza Que eles irão conseguir Sim Adotar o Marquinhos E que o Marquinhos Será o filho Tão amado deles Na casa do Antenor Antenor e Lúcia Os advogados Estão ali Antenor e Lúcia Assinam O contrato De união estável Nisso A Zoraide Pega um champanhe Leva ali Para o Antenor E diz que achou Que seria uma ótima Oportunidade Para eles comemorarem O Antenor Diz que adorou A ideia da Zoraide Diz para ela Pegar mais duas taças Uma para ela E uma para Outra moça E nisso Lúcia diz Já que vamos fazer Um jantar Para comemorar O que você acha De eu convidar O Belisário A Virgínia E o Antenor Diz por favor Lúcia Não fale o nome Deste homem Aqui dentro Desta casa Que aqui Ele não pisa Antenor Fica super nervoso E a Lúcia Desculpa Calma Mas e a Virgínia Eu posso convidar Apenas ela O Antenor Diz se for Fazer você feliz Pode convidar Mas apenas Aquela Virgínia Apenas ela Porque aquele homem Não põe os pés Na minha casa E nisso Zoraide chega Ali eles brindam O contrato De união estável Que o Antenor E a Lúcia Acabaram De assinar Na sala do Olavo Olavo Mostra Os documentos Para o Lutero Lutero Lê E diz Bom Os documentos Estão em ordens Perfeitos Esses mesmos Que são usados Para abrir uma conta No exterior O Daniel Assim que ver Estes documentos Não vai nem Desconfiar Mas me diga Olavo Quem é Essa sua aliada Que vai ajudar Você a conseguir As assinaturas Do Daniel E o Olavo Diz que é melhor O Lutero Nem ficar sabendo Enquanto isso Ana Luísa E Lucas Levam o Marquinhos Para passear Ali na praia Ana Luísa Fica olhando Emocionada O Lucas E o Marquinhos Brincando Olavo Se encontra Com a Thaís Dizé Acho que já deu tempo Suficiente Para você Enganar direitinho O Daniel Fazer ele se acostumar Com o teu novo jeito Você já se adaptou bem A tua vidinha De Paula Então Está na hora De eu explicar O meu plano Para você Para mim Dar a senhora rasteira No Daniel Eu vou destruir A vida do Daniel Fazer ele voltar Para o lugar De onde nunca Ele devia ter saído Para senzala Esse Que é o lugar Dele E esse foi o capítulo Narrado do dia O que vocês acharam Escrevam aí Nos comentários E não esqueçam Se você gosta Da novela Se inscreva no canal E ative o sininho Assim Vocês vão receber Todos os vídeos Sobre a novela E ficar por dentro De tudo Muito obrigada E fiquem com Deus E não esqueçam Estamos no final Vocês vão receber Tções